Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O que que passa hoje, tá ligado? Hoje nós vamos fingir, mano, ser tipo, segunda opção, tá ligado? Como assim segunda opção? Segunda opção, vamos fingir ser segunda opção dos caras, tá ligado? Os caras vão ter que ficar de bobeira, os caras vão ter que ficar de bobeira com nós, mano. Já vamos no drift logo assim, Ted Snow, ó, vamos no drift assim, ó. Viu lá, né? Assim, né? Ted Snow, já puxa no drift aí, mano, ó. Vamos passar na frente do DP ali, Ted Snow? Bora. Cadê o DP? É pra cá, né, cara? Eu tô viajando. Nossa, ai, Ted Snow. Bateu no meu carro, hein, Ted Snow. Bate não. Bateu, viado, bateu. O TJ falou, ai, Ted Snow, tô sexy, mano. Ó, mano. O farol tá ligado, hein? Ó, ó. Vai tomar uma carreira. Cheguei, cheguei, Ted Snow. Cheguei, deixa eu estacionar aí, mano. Vou falar do seu carro, por favor? Os meninos, né? Não quero tal parada, não. Caramba, eu vou estacionar aqui, Ted Snow. Chega aqui, mano. Chega aí que esse policial vai ser a primeira vítima, mano. Cheguei. O que que você deseja? O que você deseja? Cheguei lá com o clipe. O que você deseja? É policial? Ouvi falar que... Feche pra polícia? É, ouvi falar que... É, que a polícia tinha... Faz trabalho do mecânico. É isso que eu queria saber se é verdade mesmo. Aham, aham. Tá tirado o... Não, não tenho nenhuma confirmação assim, sabe? Não tenho tanta coerência assim, pra saber. Familiar bem, porque eu trabalhei de orgânico. Eu não conheço essa área, sabe? Entendo muito dessas coisas aí, não. Aham, aham. Opa, melhor. Aí, ô, policial. Oi, oi, oi. Tem quantos anos? Oi? Tem quantos anos? Trinta e nove. Trinta e nove, ó. Tá casado? Casado ali com o machão peludo. Sério, pô? Você gosta também da mesma fruta? Sério não, mano. Uau, sério de... Trinta centímetros, filho. Deu uma sorte, deu uma sorte. Deu uma sorte, hein. Aí, mano. Nós tava na procura aqui, tá ligado? Deu uma sorte. Nós tava na procura aqui de um... De um cara que gosta da mesma fruta, tá ligado? Eu tô na procura aí, mano. O recruta aí agora, o... Aquele lá que tava do meu lado lá, o recruta, ele curte a fruta. Então, mano, na hora que eu te vi, mano, fardado, tá ligado? Minha boca encheu d'água, mano. E aí, ó... Nós vamos ali pro cantinho ali da DP. Na moral, velho, mas você não vai tirar a farda não, né, velho? Lógico que não. Aqui é até com farda. Tem cacetete lá, mano? Cacetete. 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 Tem lá, tem lá, cacetete? É, só não dá pra usar lá dentro da DP, né, que tem aquela limitação da legislação agora, né? Não pode usar a arma lá dentro e tal. Mó palha, hein, mó palha, hein, mano. A moral. É mó palha. Tá animadinha, né? Vou só responder o chamado aí, já tô de volta aí. Beleza, vai lá, vai lá, policial. Qualquer coisa, eu te ligo depois, hein, mano. É nóis, hein, nós dois, hein. Opa. Aê, brother. E o tênis pra polícia, senhor? Tô aí, hein. Tô aí, brother. Só aguardar aí que o Jajel volta aí. Tô na pista aí, hein, Lourinho. Na moral, tô alemãozão, hein, mano. Lourinho. Tô alemãozão. Deixa eu ver seu olho aqui, mano. Caralho, mano, seu olho é azulzinho, mano. Caralho, olho azulzinho, mano. Caralho, velho. Tô na pista aí, mano. Tu quiser, tá ligado? Tu quiser aí, mano. É nóis dois, tá ligado? Lá na minha casa. Tá ligado? Eu não. Eu e você juntinho, mano, imagina. Ó, mas eu tenho... Eu tenho... Ó, eu tenho o número de um cara que gosta. Você tem o número do cara que gosta? Cadê? Passa aí, passa aí, pô. Passa aí, passa aí. Bota já no cara. Como é que é o nome dele? Tem o cara que gosta dessas coisas. Como é que é o nome dele? Fala pra mim aí. É... Você vai entender quem aqui é. É o 8996. Fala que é Ricardo. Fala que é Ricardo, mano. Deve ser. Eu acho que o nome dele é Ricardo. O nome dele deve ser. Aí, ó, aí, ó, Ted Snow. Na moral, mano, liga pro cara aí, velho. Passa o número do... Passa o número. 8996. 8996. Liga aí, Ted Snow. Liga aí, liga aí. Marca logo. Ô, doidão. Não foge não, doidão. Vem aqui. Você também vai também, hein, doidão. Faz um churrascão lá só de linguiça pernil. Chega aí. Não foge não com essas coisas, não. Pode crer, mano. Deixa eu ver esse cara aqui, então. Esse número não existe. Eita, caralho. Opa! Oba! Qual é, mano? Sai do carro aí, rapidão. Rapidão, rapidão. Como é que é o seu nome, velho? Clebinho. Clebinho? Caralho, na moral. Os cabelos seus é da hora, hein, mano. Se eu pego esse cabelo seu aí, mano, eu dou duas voltas na mão, tá ligado? Lasca um beijo na sua boca. Eu, hein? Eu o quê, doidão? Tem homofóbico? Você, velho? Eu sentava um pau aqui, velho. Não, eu não gosto dessa fruta, não. O quê? Eu sentava um pau aqui, velho. Não gosto dessa fruta, não, velho. Gosta não, mano? Seu estilo assim, eu pensei que você gostava, tá ligado? Por isso que eu tô mandando a real logo, mano. Se tu quiser ir lá na minha casa lá, mano, nós fazemos um churrascão lá só de linguiça pernil, mano. Tá ligado? Eu e você, mano. Picanha, tem? Picanha tem lá, tá ligado? Eu boto na sua boca se você quiser, mano. Nossa, aí eu adoro, hein? Aí, ó. Começou a se entregar, né, mano? Então entra no meu carro ali. Picanha, não resisto. Então, vamos entrar no carro ali e vamos lá logo pra minha casa lá, mano. Cadê o seu carro? Tá ali atrás ali, mano. Vamos lá pra casa lá. Eu não olho de fusca, não, tá? Só pra falar. Não, não. Eu sei que você é mercenária, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Chega aí. Chega mais, mano. Deixa eu ver seu carro primeiro. Chega mais. Chega aí, chega aí que você vai ver, mano. Ai, meu Deus. Chega aí, velho. Você vai gostar do carro, tá ligado? Você vai gostar, mano. Aí, ó. Paradão aí na esquina. Nossa senhora. Saiu no revisto. Não resiste não, né, mano? Então entra aí, então, mano. Vamos lá logo. Dá aquela sapecada. Credo. Deixa eu entrar aí. Meu moleque vai ainda, Jé. O moleque se entregou aí, mano. Gosto de evitar Pablo, hein? Você gosta de quê, mano? Dá, Pablo? Beleza. Vou te levar lá pra casa, então. Colocar só se o amor me deixou, hein? Só se o amor me deixou. Bateu tão forte como o meu amor, hein? Knockoutou, stunteou, hein? Eu tenho um irmão que chamava Jailson Mendes. Você conhece? Jailson Mendes? Jailson Mendes é famoso. Ele era mecânico igual eu. Então, Jailson Mendes. Você é mecânico? Você? Não moram. Eu tenho mecânico. Tem graxa aí, tem graxa aí, mano. Tem graxa? Sempre tem, né? Então, graxa é bom, mano. Graxa é bom pra dar uma escorregada, tá ligado? Pode ser? Deslize e pá! Deslize e pá, caralho. Agora você falou minha língua, hein, doidão. Na moral, esse cabelo sedoso seu nem à toa não, né? Nem à toa não que você tá com esse cabelinho sedoso aí, né, meu parceiro? Aí, ó. Posso dar uma volta nesse carango aí? Você tá dando uma volta já, mano. Qual é? Qual foi? Ah, menino piloto, né? Sabe como que é, né? Não é, doido? Quer passar minha marcha, velho? Ai, claro. Qual foi, doidão? Você tá de tiração, né, velho? Desce do carro aí, mano. Desce do carro aí, doidão. Na moral, você tá de tiração com a minha cara, parceiro? Desce do carro aí. Fica aí, fica aí, seu trouxão. Na moral, fica aí. Sabe o que mais falta de fazer isso? 100 mil, você tá entrando no carro. Aí, mano. Na moral, posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa, brother? Como é que é teu nome aí? Fala aí teu nome. Nome? É, exatamente. É, Johnny. Aí, Johnny. Na moral, meu nome não é Johnny, mas se você entrar no carro, mano, eu vou dar logo um beijão na sua boca, logo de língua, entendeu? Puxando o cabelo, na nuca, puxando a nuca, assim, ó. Dá aquela puxada, aquela puxada bem robusta mesmo, chega, sei lá, chega a machucar, entendeu? Quero não. Entra aí, pô. Não, mano. Na moral. Te levo ali pro lugarzinho, ele filé, mano. Te levo pra um lugarzinho, um bequinho, ele filé, tá ligado? Ah, valeu. Na moral, pô. Entra aí, pô. Curte não, curte não, curte não, viado. Tá em choque, velho. Curte não, mano. Ô, Johnny. Ô, Johnny. Curte não? Entra aí, Johnny, entra aí, Johnny. Prometo fazer devagar, mano. Não, não, pô. É, dois, né? Nós dois, nós dois aqui, nós dois juntos. Vão lá, vão lá pra minha casa lá, minha casa é da hora, mano. Vão lá fazer um churrasco lá. Ó, fala uma coisa. Você tem aqui um companheiro, vai correndo. Esse ainda é meu companheiro, não, nem conheço, viado. É, Johnny, não. Ah, aproveita o tempo, pô. Vamos lá na minha casa lá, mano. Na moral, te mostrar a minha casa lá, fazer um churrascão lá, só linguiça pernil, viado. Só linguiça pernil, vou colocar na grelha. Bora. Bora, mano. Não sei não, pô. Deixa eu dar. Na moral. Boa, valeu. Na moral, viado. Porra, velho, você vai humilhar assim, mano? Vai deixar a gente na merda aqui mesmo, mano? Eu tenho um GTR, mano. Eu te dou esse GTR pra você, mano, se você quiser. É porque eu gostei de tu mesmo, tá ligado? Na hora que eu olhei pro seu olho assim, mano, já bateu aquela paixão, tá ligado? Eu já imaginei nós dois juntinho, mano. Credo. Eu não sou viado, né? Será o quê, rapaz? Eu não sou viado, não, rapaz. Eu não gosto desses coisas. É, respeita, rapaz. Não fala assim, não. Seu nome é Johnny, né? Você falou. Parece que gosta. Ele chamou a polícia, você viu? Ele chamou a polícia? Mas a polícia tá logo aqui, ó. Olha o carro da polícia aí atrás, aí. Ô, dude. Ô, dude. Que se chamou a polícia, não. Que se chamou a polícia? Ele chamou a polícia. Ele chamou a polícia, mano. Ele chamou e colocou papo estranhão. Na moral, na moral, mano. Você tá ligado que, tipo assim, eu sou policial, né, velho? Você tá ligado que eu sou policial, né, meu parceiro? Acabei de receber seu chamado aqui, mano. Você tá de tirar som com a minha cara aí, ô, viado? Quer tomar um tapão na nuca, mano? Ô, policial. Ô, policial. Ô, policial. Ô, policial. Faz. Posso te falar uma coisa? Não, posso te falar uma coisa, policial? Vou até sair do carro. Vou até sair do carro, mano. Esse cara aí, mano. Esse cara aí, ó. Esse cara aí de camisa da Nike aí. Sabe o que eu falei com ele? Hum. Falei bem assim pra ele entrar no GTR aí que eu queria dar um beijão na boca dele. Só que ele foi e chamou a polícia, mano. Pra mim, ó as ideias do cara, mano. Ué. Vixi. O cara, tipo assim, é crime agora, mano? É crime agora? Não, pai. Não, não pode mais crime, né, mano? Eu tô de boa. Aqui? Aí, na moral, vou logo mandar real, mano. Minha cara ali, pra porra. Você aqui, ó. Você aqui, você aqui de camisa branca e manga azul aí. Como é que é o seu nome? Ah, esse aí gosta. Esse aí gosta. Oi. Oi? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Kevin. Aí, Kevin. Kevin? Eu quero vinho. Não, quero ser vinho. Na moral, Kevin, gostei dos seus olhos claros, tá ligado? Desse cabelo louro aí, mano. Ah, obrigado, obrigado. Se eu pego, se eu pego nessa boca sua aqui, mano, ó. Aqui, ó. Chega aqui, mano. Chega aqui, mano. Aí, pai, pai. Vai até sair daqui, vou voltar lá pra polícia. Não, não, não. Obrigado. Não, obrigado. Na moral, fiquei chateado com esse cara aí, mano. Fiquei chateado com esse cara aí. Esse cara aí chamou a polícia pra nós aí, mano. Isso é educação, né? Olha lá, olha lá, olha lá, ficou na merda ainda, olha lá. A polícia foi embora e deixou ele aí, ó. E aí, mano, qual vai ser, velho? Hoje tem? Hoje tem, parceiro? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tchau, tchau.